A Polícia Civil prendeu Dirlene Ellen da Silva e Patrícia Kelly da Cruz por venda de drogas durante as visitas na cadeia pública de Manaus. As duas foram presas ontem em uma área próxima à cadeia. Com elas foram encontradas várias trouxinhas de cocaína e oxi. As duas mulheres vão responder por tráfico de drogas. E na Zona Leste da capital a prisão foi de um trio também envolvido com o tráfico. Leandro Santos, Júlio Cardoso e a esposa dele, Camila Soares, foram presos no Tancredo Neves. A polícia chegou até o trio por meio de denúncias anônimas. A investigação durou um mês. Segundo as investigações, esse trio seria responsável pelas vendas. Existe uma pessoa que seria o fornecedor de droga. Nós já identificamos esse fornecedor de droga. E agora a nossa próxima meta é prender esse criminoso. Os três vendiam drogas em uma padaria que pertence ao casal. Eles têm uma empresa, uma espécie de empresa que eles vendem pão para disfarçar essa venda de drogas por causa da quantidade de pessoas que ficam adentrando no estabelecimento. E o Leandro, que foi detido com ele, seria um ajudante. Com eles foram apreendidos porções de maconha, duas de pasta base de cocaína, uma de oxi, duas balanças de precisão e R$ 150. Dos acusados, Leandro é o único que tem passagem pela polícia por furto. O trio vai responder por tráfico e associação para o tráfico. E o Batalhão Ambiental apreendeu hoje cerca de duas toneladas de carvão ilegal. O produto estava em um depósito clandestino no município de Rio Preto da Eva. E não tinha o documento de origem florestal. O carvão ia ser comercializado em Manaus. Uma mulher que seria responsável pelo depósito foi detida e encaminhada à delegacia da cidade. Esperar o ônibus sempre foi um problema para quem precisa do transporte coletivo aqui em Manaus. Além da demora, muitas paradas estão sem abrigos e outras abandonadas. Dona Lúcia mora há 30 anos no Alvorada, zona oeste de Manaus. E aqui pegar o ônibus sempre foi complicado. Abrigo na parada não existe e o sol castiga. Você fica no sol, na chuva e todo dia você precisa ir para o trabalho. No mesmo local, um banco foi improvisado para os passageiros. Os lojistas é que improvisam um assento para os passageiros esperarem os coletivos. Quando isso é obrigação da prefeitura. Para quem trabalha aqui, as paradas sem abrigo ajudam nas vendas. Então essa parada sempre foi aí. Para mim é um benefício porque as pessoas às vezes já vêm pegar o ônibus, já aproveitam para entrar na loja. Bem próximo dali, paradas com abrigos estão assim, com telhas quebradas e sem iluminação. Falta muita coisa para melhorar. Vem uma chuva aqui vai molhar a gente. Na maioria das vezes, o porte de iluminação pública serve de abrigo para se proteger do sol. Mas aqui no Alvorada, os moradores mudaram essa realidade, construindo paradas improvisadas. É uma necessidade, em outros lugares aqui não tem parada, não tem uma parada igual a essa. A prefeitura vai reformar 500 abrigos e outros 200 vão ser construídos na capital. Um investimento estimado em 6 milhões de reais. São os abrigos de telha, com estrutura metálica, onde serão todos reformados, com piso, banco, iluminação e atinge a cidade toda. E quem usa as paradas de ônibus todos os dias sempre tem algo a reclamar. Eu queria saber onde que está o investimento de 25 mil reais, que era para fazer aquelas paradas, né? E até agora não chegou aqui. Um concurso reúne aqui em Manaus os amantes do cosplay. São pessoas que imitam personagens de desenhos e filmes. Looks inusitados, fantasias coloridas e apresentações que chamaram a atenção. Os cosplayers, aquelas pessoas que se caracterizam como personagem de histórias em quadrinhos, filmes ou videogames, deram um show durante o concurso que aconteceu nesse teatro em um shopping na Zona Centro-Sul. Está sendo muito bem aceito, né? Tanto aqui o concurso, como também durante todos os dias aí do evento. Parecia um reino mágico. Muitas vieram de princesas, mas Jéssica gosta mesmo de ser vilã. Já tentei fazer princesa, mas eu não fui tão fiel assim ao personagem. Então uma que eu pude me libertar bastante foi a madrasta e eu pretendo fazer também a malévola e outras que me conquistam. Já Renan participa pela primeira vez deste tipo de competição. Ele fala sobre a interação da comunidade que pratica o hobby. Venho absorvendo muito o que os cosplays veteranos estão ensinando para os novatos iniciantes. Durante as apresentações, muita ação, drama e até comédia. Para se transformar no personagem, é preciso investimento. É um hobby que custa muito caro pelo fato de muitas coisas a gente ter que pedir de fora, como é o caso de perucas e lentes. Porque em média você vai gastar em torno de 200 a 250 reais só com isso. A gente fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. Também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê amanhã às 6h15 da noite. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri